Três, seis, tem que montar aqui, sabe para o que? O que é que ele tem que ficar no caso de cebola? Gente, quem vai acender essa luz? Vou perrar. Ele vai ficar desfato, ele vai ficar desfato. Desfato, vai jogar sangue. Nós estamos aqui fazendo as bolsas para dividir com a comunidade, com o pessoal da comunidade. Aproveitando que vai ser dividido as bolsas para a comunidade, então aproveita-se e faz a pregação do evangelho. Então, somando-se a palavra de Deus como alimento físico, aliás, alimento espiritual, e ajudando também no alimento físico das pessoas carentes. Assim fica um trabalho social dessa igreja, que está começando com um grupinho, com o objetivo de formar uma organização, uma igreja legalizada. Aqui é um ponto de pregação da igreja, é a solução. Todo mundo trabalhando na hora de Deus. Agora, vamos lá. Então, isso é um documentário, aproveitando um trabalho de frete, aproveitei para fazer uma visita a um trabalho de doação dessa igreja que começa com um grupinho, começa com um grupinho de pregação, mas com o objetivo de formar uma igreja, convocando membros e fazendo doação de alimentos químicos com a expectativa de distribuir também o alimento espiritual que é a palavra de Deus.